Quando ele diz It is where we are Sobre o amor Can you feel the love tonight? It is where we are Então você pode sentir o amor essa noite Ele está onde nós estamos Aqui é importante Reparar que nós temos Where Que normalmente é uma palavra que vem numa pergunta Mas essa frase não é uma pergunta Ou seja, nem sempre Where, what When Vão aparecer em perguntas Ok? Então se eu quisesse perguntar Onde nós estamos Eu perguntaria Where are we? Ou seja, eu faria aquela inversão Que eu falo tanto lá no curso intensivo Você vai fazer uma pergunta Se você pensa We are Nós estamos Na pergunta Are we? Sempre trocando Mas nesse caso aqui A gente não tem uma pergunta Então ele está onde? Onde nós estamos A ordem se mantém a mesma Do português It is where we are E reparem no it aí Porque nós estamos falando do amor Que não é um homem nem uma mulher Então a gente não pode usar he nem she Ok? Então por isso It is where we are Onde nós estamos falando do amor Onde nós estamos falando do amor